E aí pessoal, beleza? Acabou de chegar aqui pra mim esse HP G9, graças a Deus, HP256 G9. É um notebook com 8GB de memória, um processador i3 da 12ª geração com SSD de 256GB. E eu vou tirar ele da caixa aqui com vocês, já abri aqui tá pessoal, mas não liguei ele ainda. Eu abri pra facilitar, ok? Comprei na Magazine Luiza, chegou rapidinho, chegou em menos de duas horas tá pessoal? Rapidinho mesmo, eu vou tirar ele da caixa aqui, que não dá pra tirar com uma mão só. Não vem com isopor, vem com um papelão desse aqui ó, ok? Muitos fabricantes estão adotando né, abandonar o isopor. Vamos tirar aqui, bem cuidadoso pro notebook não sofrer impacto. Uma coisa que eu observei, que vem de pouco tempo tá? Até os notebooks com configurações inferiores não estão vindo mais com HD convencional, estão vindo com SSD. Pra mim é um grande avanço. E tá muito difícil comprar notebook, porque estão bem caros e estão vendendo também muito notebook e computador em geral com configurações bem inferiores. Então tem que tomar cuidado pra você não comprar um equipamento que não se adequa aí pros dias de hoje. Vamos lá abrir ele, eu não liguei ele ainda tá pessoal? Deixei pra ligar com vocês, vou mostrar as entradas aqui primeiramente. HDMI, ok? Tem uma USB menor. Tem uma entrada de RJ45 ó. Tem um plástico aqui que expande ó, tá vendo? Pra você conectar o cabo. Ainda bem que tem, porque eu nem vi que se tinha RJ45 ou não e eu utilizo né, graças a Deus tem. E aqui desse lado tem duas USBs. Aqui tem entrada pra cartão de memória e é isso, e entrada pro carregador. Estão economizando nas entradas USB. Os notebooks antigos vinham com quatro entradas né, agora você vê duas entradas. Paciência né, ó o manualzinho da HP, na verdade isso aqui é um envelope, depois o álbum pra ver o que tem aqui dentro. E vamos ver o principal aqui, vamos abrir ele. Vocês podem ver que não tem nenhuma marca de uso, nada ó. Veio com uma flanelinha aqui. Vamos tirar ela. Eu tava esperando que esse notebook fosse mais espesso um pouco né. Vamos ligar ele, vamos ver se tem carga na bateria. Vamos ver se ele liga. Ó, deu um sinal ali, vamos ver se ele vai ligar. Ligou pessoal. Ó, core o i3. Toma cuidado também pessoal, que entre aí i3, i7, i5, conforme a geração, você pode, um exemplo assim, você pode pegar um i3 mais rápido, mais tecnológico do que um i7. Porque tem notebook aí, que sendo vendido com processador da oitava geração. Pra vocês terem uma ideia, se não me engano, os processadores da Intel já estão na décima quarta geração. Esse aqui é um processador da décima segunda, mas já está na décima quarta ou mais que isso. É a primeira vez que liga, vai demorar mesmo, porque tem aquela configuração inicial e tudo né. Esse notebook saiu pra mim 2.499 em 10 vezes sem juros. A vista no Pix tinha um desconto aí de 12%, 10% se não me engano. Foi o notebook que eu pesquisei que saiu com o melhor custo-benefício. Tinha da Dell 200 reais mais barato, mais ou menos com essa mesma configuração. Porém da Dell demorava em entregar, tinha um prazo aí até mês que vem e eu como estou sem notebook, precisava de um notebook. Pesquisei bastante tá pessoal, tive bastante tempo de pesquisar. Vamos deixar sem internet por enquanto. Vamos ver aqui se tem jeito né. Bom, não está deixando eu conectar sem internet aqui, mas vamos colocar sem aqui, não tem problema. Eu vi também alguns notebooks mais baratos que vinham com Linux, não tem problema. Eu mesmo faço esse processo de formatação, porém eu dei uma pesquisada, se tiver algum problema de hardware e tal, eles pedem para voltar para o Linux e para evitar transtorno, eu quis pegar um com o Windows logo, porque o que eu uso é o Windows, não uso o Linux. Está fazendo uma verificação aqui de atualizações. Também antes de comprar notebook, eu dei uma olhada em notebooks remanufaturados, notebook de devolução, alguns notebooks aí semi-novos, mas na minha avaliação, para mim, não compensava, porque os preços estavam bem próximos dos notebooks novos e não tem a garantia de um ano que a gente tem quando compra um notebook novo, na maioria dos casos. Então, eu optei por comprar um novo. Aqui, eu não mostrei para vocês, é o webcam padrão, né, pessoal? Eu estou dando umas pausas, tá, pessoal? Para não ficar tão extenso o vídeo, ok? Uma dica aí, enquanto, para a gente não perder tempo, sempre recomendo você levantar e abaixar a tampa pelo meio. Se você abaixar e levantar pelas laterais, você, com o tempo, está danificando as dobradiças, ok? E corre o risco de até danificar até a tela, essa parte plástica aqui, a moldura, ok? Sempre que você for abrir e fechar o notebook, sendo o seu ou não, você abre e fecha por aqui, tá certo? Ó, tem um contrato de licença aqui, tá, vamos aceitar. Ok. Digite o nome do dispositivo. Vamos lá. Eu também dei uma olhada, antes de comprar esse notebook, para ver se a abertura dele era complexa. Um ponto muito importante, tá, pessoal? Você comprar o notebook. Eu vou virar ele aqui bem devagarzinho. Para abrir ele, pela pesquisa que eu vi, você tira esse parafuso, esse parafuso, e embaixo desse plastiquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar para vocês. Está vendo esse plástico aqui que eu estou apontando? Que vai de fora a fora aqui na traseira? A gente tira esse plástico, e embaixo dele tem alguns parafusos. E pronto. Pega uma... um cartão, uma espátula de plástico, e destaca que a parte de baixo vai sair, e você vai ter acesso para fazer manutenção do computador. Fiz aquela parte lá, de colocar a conta Microsoft, que eu sou obrigado a estar colocando. Coloquei uma senha lá. E tem a próxima tela, essa aqui. Configurar um novo computador, ou restaurar um computador Windows 10, e superior. Vou colocar aqui, configurar um novo computador. porque eu não quero restaurar, não quero puxar dados de nenhum outro computador. Então vamos lá. Avançar. Vocês podem ver que é mais... é... mais chato da gente entrar do que o Windows 10. Eu achei, tá? É a primeira vez que eu... pego um notebook novo para fazer essa configuração. Aí pede para a gente colocar um pin. Vamos lá. Colocar um pin aqui. coloquei aqui uma senha de seis dígitos, numérica. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Vamos permitir que a Microsoft e os aplicativos usem sua localização. Vou colocar não. Localizar meu dispositivo. é escolha as suas configurações e seleciona aceitar para salvar. Verifique o link e saiba mais para obter informações sobre configurações como alterá-la. Bom, vamos colocar sim aqui. Aceitar. Nunca utilizei essa... essa funcionalidade, graças a Deus. Não sei se funciona ou não. Enviar os dados de diagnóstico para a Microsoft. Vou colocar aqui apenas os obrigatórios. Aceitar. aprimorar a escrita de tinta e a digitação. Não. Não tem necessidade. Aceitar. Obtenha experiências personalizadas com os dados de diagnóstico. Não. Vamos aceitar. Ele tem algumas opções. A HP pode usar informações. A HP pode usar. Pode usar. Não. Vou colocar avançar. Não vou marcar nenhuma das opções. Beleza. A próxima tela aqui. Vamos personalizar a sua experiência. Você utiliza o notebook para que? Desenvolvimento, entretenimento, jogos, escola, criatividade, negócios, família. Bom. Acompanhe as despesas, gerencie seus negócios, converse com os clientes. Olha. Aqui seria para a gente seria bem genérico, né? Eu vou colocar aqui família. A última opção família. Bom. Marquei família. Aí se tiver algum complemento que não me interessa, né? Eu vou excluindo, vou tirando da tela com o tempo. Use seu telefone a partir do computador. Para telefones Android digite o código QR abaixo. Bom. Eu não vou fazer isso por enquanto, né? Vamos pular. Coloquei pular e vamos para a próxima tela. Eu estou gravando várias partes aqui e depois eu vou ter que juntar. Bom. Agora aqui faça um backup de fotos do seu telefone para manter as seguras. Não. Ignorar. O SSD de 256 esse notebook se a gente for colocar muita coisa aqui a gente já alota ele no primeiro uso. continue. Não. Vamos colocar agora não. Não quero importar nada. A verdade. Aproveite 50 por cento de desconto no Office 300. Não. Vou colocar recusar. Microsoft 365 obtenha mais armazenamento recusar. Você sabe que pode usar tal gratuitamente. Vamos colocar aqui avançar. Vamos avançar aqui. Olha pessoal essa configuração a primeira configuração do Windows 11 é bem extensa. Isso não é nem por conta do notebook HP. Isso é coisa do Windows 11 mesmo. Todo notebook que você comprar com o Windows 11 vai ter essa configuração. Você vai ter que fazer. Não tem uma opção ali. Vocês viram de pular essa parte. Não quero fazer. Tem coisas que você é obrigado a fazer. sua atualização está em andamento agora é conosco. Está baixando aqui as atualizações. Ok. Etapa 1 de 3 atualizando. Estamos instalando os recursos mais recentes. Está em 0%. 2%. Acredito que seja um pouco pesada essa atualização com volume grande. Porque graças a Deus a gente tem uma internet bastante rápida. Está em 2%. Então deve ser um volume bastante grande. Eu abri o envelope nesse meio tempo. Já está 26% para mostrar para vocês o que veio dentro do envelope. Vem esses manuais aqui. Aliás esse aqui é um termo de garantia. e esse aqui é um manual básico. Tem quatro páginas. Quatro páginas. Bem básico. Aqui já está na etapa instalando. Dependendo da sua internet vai demorar um pouco essa etapa. Ok. Outro detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês foi o carregador. Ele vem aqui dentro desse papelão. Ele é esse aqui pequenininho de 45 watts. O fio tamanho adequado eu achei. Ó bem grande né. Muito bom. Enquanto estou mostrando o carregador concluiu aquela etapa. Mais uma etapa aqui. Bem demorado para a gente fazer a primeira configuração. eu estou pondo a mão aqui pessoal em cima e estou notando um ligeiro aquecimento. Aqui tranquilo tranquilo mas aqui tem um ligeiro aquecimento a gente escuta e sente a vibração da ventoinha aqui na parte de cima. ó finalmente apareceu a tela de bem vindo pessoal finalmente vamos lá devia ter mostrado para vocês a hora a hora que eu comecei a configurar ele coloquei a senha aqui vou ter que juntar várias partes desse vídeo pessoal que eu fiz ele em várias partes ó vai demorar pode demorar alguns minutos eu particularmente até até esses dias né que agora eu vou usar o windows 11 vou ver como é eu estava utilizando o windows 10 pessoal e não estava sentindo falta de nada vamos ver o que que eu vou achar do windows 11 qualquer coisa eu vou pular para windows 10 de novo né pular não regredir de novo com windows 10 vamos ver já formatei um equipamento com windows 11 mas usar mesmo ter essa familiaridade com sistema operacional eu não tive muita coisa não viu pessoal os botões aqui eu achei bem legal que eles são bem grandes mas eu vou utilizar vou ver se eu utilizo um mouse sem fio apareceu aqui a tela de iniciar até que enfim né tá demorando pra carregar um pouquinho aqui minha rede tá um pouco distante aqui eu só vou mostrar pra vocês a configuração do notebook né o processador o modelo eu vou encerrar o vídeo porque o intuito desse vídeo é mostrar um box né tirando da caixa mostrar as entradas dele mostrar a configuração pro vídeo não ficar extenso processador é esse como eu falei pra vocês um processador da 12ª geração modelo 1215U de 1.20 gigahertz né vamos ver né isso aí pessoal vamos ver como que ele se sai aqui vamos ver se nesse pedido de 7 dias a gente aprova ou não a vantagem da gente comprar pela internet é que a gente se tem uma marquinha aqui pessoal mas eu acho que é alguma coisinha de papel alguma coisa né quando eu configuro algum computador que eu configuro eu trabalho com informática também eu tiro muitos complementos desnecessários que geralmente vem muita coisa instalada que a gente não vai usar pra nada então eu pego e desestalo às vezes vem antivírus de teste eu pego removo coloco um antivírus que eu gosto de trabalhar então eu faço algumas modificações pro sistema ficar mais adequado ó isso aqui é os programas né aplicativos instalados aqui ó tem alguma coisa que eu vou dar uma olhada aqui que provavelmente eu vou tá removendo né que não tem necessidade o antivírus eu não utilizo esse né aí eu vou desinstalar é esse office 365 eu também não vou utilizar então eu vou remover ele pra depois instalar uma uma versão que eu que eu utilizo então tem algumas coisas aqui que eu faço a configuração conforme a necessidade marcar qualquer coisa aqui pode desinstalar remover então é isso aí pessoal eu gostaria de mostrar pra vocês o notebook HP G9 se você tem esse notebook compartilha tua opinião aí e se você tá buscando comprar um notebook desse esse é um vídeo é a princípio né um vídeo aí de entrada mostrando aí é a superfície né que eu não tenho muito o que falar porque é a primeira vez que eu estou ligando com vocês e configurando e tudo é dentro aqui do do que eu fiz não travou nem nada e não deveria nem travar mesmo né que eu não fiz nada que exige o notebook então é mais do que normal a gente vai ver essa questão de desempenho tudo na hora que for usar outras coisas é fazer multitarefas né abrir mais de uma aba no navegador e abrir mais de um programa ao mesmo tempo que a gente vai ver a questão do desempenho em si tá certo tem muito a se ver ainda ok então fica esse vídeo aí um abraço a todos que estão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo graças a Deus